Caraca, amigo! Olha esse print, cara! Para de me zoar, ó. O que acontece, gente? Durante a pandemia, eu tava passando por um momento muito difícil, assim. Não só eu, né? Todas. Mas assim, ao mesmo tempo… Tipo assim, quando eu não corto o meu cabelo e eu não faço a minha barba, eu me sinto, assim, um lixo. Você tá parecendo o náufrago, o cara do náufrago. Sério, eu tô parecendo o cara do náufrago. Só que aí, eu tava fazendo vários stories antes, eu tava fazendo uma piada, assim. Eu sempre faço essa piadinha de idade, que não é bem uma piadinha assim, não. Isso foi um box de perguntas, não é? Não, mas isso tava no meio de vários stories, assim. Você tava militando? Não tava militando, era uma piada. Isso é um vídeo, na verdade, isso não é uma foto. Isso era um vídeo que eu tava falando assim… Ai, muita gente acha que eu tenho 17… Aí eu boto a mão na orelha, assim. Muita gente acha que eu tenho 17, 18 anos, mas eu tenho 32. Só que as pessoas pegaram um print e realmente… Começaram a postar como se fosse verdade. Começaram a postar como se fosse verdade. Eu realmente tava se falando isso. Agora, toda vez que… E aí, um monte de hate nos comentários do Twitter. Tipo assim, é nojento, gente. Amiga, é nojento. Muitas pessoas acham… Me chamam de tudo que você possa imaginar, mas a parte boa é que toda vez que a Anitta… Tem uma atualização da Anitta em Elite, todo mundo posta esse meme. Meus amigos postam esse meme. E, de verdade, eu amei. E aí, eu já sei. Tchau, tchau.